It's beautiful tonight E, mano, hoje eu vou dar um aviso aqui Eu demorei pra fazer esse vídeo, mas é um aviso importante Que eu acho que vocês precisam ficar por dentro aí E, cara, vamos lá Eu acho que todos vocês já devem estar sabendo aí De um show match que vai acontecer aí No dia 27 de junho de 2015, cara Um show match aí que vai estar anunciando O novo CF 2.0, tá ligado? O CF 2.0 chega aí no dia 1 de julho A gente vai meio que fazer um preview E, cara, nesse show match vai estar vários youtubers Vai estar eu, o Iron, o Nuka, a Elisa E, mano, vai estar um monte de gente, tá ligado? Vai estar jogadores profissionais como o Brunão, o Filipinho Moleque, vai ser zico o bagulho, tá ligado? Tem outros jogadores profissionais lá O Mendes, o AFC Vai ter o Samuka também Então tem muita gente no bagulho, velho A gente vai jogar lá no estúdio da BGL Arena Cara, ou seja, o Stroy Team vai viajar pra SP Mano, eu vou viajar pra São Paulo aí no dia 27 E, cara, provavelmente no dia que vocês estão vendo esse vídeo Na hora que vocês estão assistindo isso Mano, eu já tô no Asa Delta Eu já tô pegando voo no Asa Dura No avião, tô lá voando agora nesse momento E, véi, é simples Eu convido vocês aí a assistir Vai ser no sábado de tarde, provavelmente Vai ser uma live Fica de olho no site do Crossfire E na página do Facebook do Crossfire Que eles com certeza vão anunciar lá, tá ligado? Então, mano A gente vai jogar lá, testar os novos mapas Do CF 2.0 Vai testar as novas armas Cara, eu já vou dizendo aqui uma coisa a vocês, mano Não espere coisa boa de mim, tá ligado? Que eu tenho certeza que eu vou ficar negativo daquele bagulho Porque, mano Ó, eu vou tá lá na Arena BGL, moleque Eu já vou tá tremendo Que eu vou tá lá naquele SPC, moleque Mano, eu vou tá mudando de cor Aí, tirando esse fator Eu vou tá somente jogando com quem? Jogador profissional, mano Felipinho, Brunão, AFC, o Nenê Mano, os caras dão bala não Os caras brincam, tá ligado? Jogando com o Crossfire Então, mano Quando eu postei essa notícia na minha página do Facebook Muita gente estranha Que vai, ou não sei o que Vai dar bala Eu quero ver Diz, mano Não vai com essa não, véi Eu vou tentar represtar o Nordeste Mas, cara Eu tenho certeza que eu vou ficar negativo Porque lá só tem bala tensa Mas, enfim, rapaziada Pra quem curte minha página no Facebook também Sabe que eu comprei ultimamente uma GoPro, tá ligado? Especificamente pra essa viagem Mas, mano Infelizmente a GoPro veio com o microfone bugado Tá com o áudio chiado Tipo, tá um chiado gigante, tá ligado? De fundo dela O microfone provavelmente veio com o problema aí E eu vou ter que trocar Infelizmente eu não vou poder gravar essa viagem, cara Mano, eu comprei a GoPro só pra gravar essa viagem, cara E eu não vou poder gravar Então eu fiquei puto, tá ligado? Quando eu vi que ela tava com esse problema aí na filmagem Mas fazer o que, véi? Então, outra coisa, rapaziada Ó, eu vou na sexta Eu vou pegar Não, eu não vou na sexta Eu vou já no sábado De duas horas da manhã, mais ou menos Mas na sexta A hora que vocês estão assistindo esse vídeo Eu já tô saindo Porque eu vou pegar o voo em outra cidade, tá ligado? Então eu já tô me caminhando pra outra cidade É umas oito, nove horas eu vou chegar lá Vou esperar até duas da manhã do sábado Pra eu pegar o voo, tá ligado? Então eu volto no sábado No sábado, umas oito horas Eu tô voltando aí Eu vou, mano, praticamente Eu vou no sábado e volto no sábado No sábado, umas oito horas da noite aí Que é quando já tem acabado o evento Já tem acabado a live Eu vou tá voltando aí Uma hora da manhã do domingo Eu já tô aqui em Campina de volta De boa de novo Então esse sábado Eu não sei se vai ter vídeo no canal Mas, mano Se eu chegar tudo susto No domingo eu posto vídeo Beleza? Se você gostou Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar, mano Estrói o TSP, cara Eu tô, mano Eu tô, ó Tô muito nervoso Tô feliz ao mesmo tempo Ansioso Eu não sei o que eu sinto, tá ligado? Mas, enfim Deixa teu like, teu favorito Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição, moleque Véi, lá eu posto várias coisas, mano Eu postei adiantado que eu ia viajar Eu postei lá uma foto Quando a GoPro chegou e pá E, mano Fica por dentro, beleza? Falou Foi E até mais Valeu, papangu!